Qual a sua avaliação da estreia do São Paulo? Boa, normal, ruim ou péssima? A enquete está aberta aqui no nosso chat, você vota e já já eu vou registrando as primeiras parciais. Eu logo de cara já vou votar no ruim, achei ruim de maneira geral a estreia do São Paulo. Primeiro tempo foi péssimo, segundo tempo melhorou a equipe do Rogério Senne, conseguiu fazer um gol, criou chances, mas ainda muito longe do ideal. O torcedor do São Paulo certamente vai dormir de cabeça inchada. Você que nunca viu a nossa live do São Paulo, ela vira análise em forma de podcast, você pode escutar também no seu agregador preferido a live do Tricolor. E todo pós-jogo do São Paulo estaremos aqui, eu e o Menon, hoje é o primeiro jogo. A gente volta assim como a gente já fez em 2021, ao longo do mês de janeiro, a nossa live era focada no mercado da bola e agora a gente volta para a nossa tradicional live pós-partida. Sempre que o juiz apitar, acabou o jogo do São Paulo. Tem live do São Paulo aqui no Allsport, assim como o do Santos, do Corinthians, do Palmeiras e também do Flamengo. Sempre bem acompanhado do Menon, que mais uma vez hoje está no estilo com a sua camisa branca e verde hoje. Está a Guarani hoje, hein, Menon? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, amigos do All. Bom, então, estou de verde, né, porque o Guarani mereceu bem a vitória. Foi uma estreia muito ruim do São Paulo, muito ruim. Rogério Senne, inexplicávelmente, eu não sei, não colocou o Miranda para jogar. O Diego Costa e o Léo foram muito mal. Na ponta direita, ele reclama que não tem ponta, reclama que não tem ponta, colocou o Nicão na ponta, parado, estático, sem se mexer em campo. Se ele desse um passinho para a direita, ele ficava fora do jogo. Eu achei muito ruim a estreia do São Paulo, achei que o Rogério Senne foi muito mal. Muito mal. Ele está com essa muleta que ele colocou na entrevista, que não tem ponta, não tem ponta, e aí eu vejo muito torcedor de São Paulo dizendo o seguinte, coitado do Rogério, ele não pode fazer nada, ele pediu um ponta e não deram um ponta para ele. Caramba, o Guarani tinha o que? O Garrincha jogando? O Jairzinho jogando lá na ponta deles, o canhoteiro, né? Se não tem ponta, monte o time sem ponta, mostre seu resultado, mostre sua capacidade técnica. Agora vai ficar falando a vida inteira que não tem ponta, não tem ponta, não tem ponta. E os seus fãs na internet ficam justificando essa porcaria de jogo hoje dizendo que é porque não tem ponta, né? Eu achei muito ruim o São Paulo hoje, muito ruim. Uau!